Eu tenho certeza que você já ouviu alguém reclamando que acorda com a barriga chapada e no final do dia tá aparecendo um baiacu. Sabe aquela sensação incômoda de que você precisa até abrir o botão da calça pra poder respirar? Isso é a famosa distensão abdominal. E, Zane, por que que ela acontece? Ela pode acontecer por várias causas. Então, quadros de desbiose, intolerâncias ou alergias alimentares, doenças inflamatórias como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, de verticulite. Tudo isso vai gerar uma inflamação crônica de baixo grau que vai resultar nessa distensão abdominal. Só que tomar um anti-inflamatório convencional não é uma opção, não seria nem conveniente, não seria nem seguro você fazer esse uso diário. Então, foi aí que os nossos pesquisadores e parceiros da Endena desenvolveram um cubo. O cubo é uma proporção perfeita de ácidos triterpênicos e curcuminoides em tecnologia fitossome que vai possibilitar a entrega desses ativos de uma forma muito mais segura e muito mais eficaz, sendo um produto de uso diário, pra que você resolva e atue diretamente no intestino, nessa inflamação crônica de baixo grau, sendo a única solução pra distensão abdominal. Então, você tem parceiros aí na sua farmácia que trabalham com doenças gastrointestinais? Você precisa falar de cubo pra eles, porque com certeza vai agregar muito nos tratamentos deles. Já tá disponível aqui no Brasil esse nosso lançamento pela Infinity Pharma.